Aquele japonês de respeito com aro 20 socado na fixa, 350 cavalos, turbão, espirrando muito. A gente vai falar sobre ele hoje, já deixa o like, tamo junto, bora pro vídeo. Boa noite galera, meu nome é Diego, tenho 29 anos e esse é meu Mitsubishi Eclipse. Tudo começou em 95, eu tinha mais ou menos 5 anos e eu morava em um parque do Chaves e a primeira vez que eu vi esse carro eu fiquei doido. Eu olhava um Eclipse branco e eu pensava que era uma Ferrari. Então a primeira coisa que eu fiz foi olhar pro meu pai e falar, pai vamos atravessar a rua que eu quero ver esse carro, eu quero ver esse carro, eu pensava que era um Ferrari. Falei, deixa eu ver esse carro de perto, cheguei perto do carro, vi um carro branco, bonito né, aí eu vi Mitsubishi Eclipse, eu falei, mano, nunca vi Ferrari o nome Eclipse. Aí eu vi Mitsubishi, conversei com meu pai, aí ele falou, ó, Mitsubishi, carro japonês, essas coisas. Aí a gente foi lá, viu o carro, fiquei apaixonado, a criança é doida pelo carro. Não muito tempo depois esse cara, ele chegou e comprou uma vermelha, então o cara tinha uma branca e uma vermelha. Se esse cara estiver vendo esse vídeo aí, eu tô achando que eu tenho esse carro, tá? Mas esse carro era meu sonho, aí eu fiquei vidrado pela vermelha ou pela branca, né? Depois de um tempo a gente esquece, eu mesmo me mudei, eu moro em Guarulhos, saí de São Paulo, né? Aí eu fui pra Guarulhos e esqueci do carro, né? A gente vai envelhecendo, veio o filme Velosos Furiosos. Aí que eu fiquei doido, vi aquela Eclipse verde, neon verde embaixo, fiquei praticamente doido pelo carro. Tem um episódio engraçado, é que quando eu vi o Velosos Furiosos, eu fiz meu pai contratar um cara pra grafitar uma Eclipse do Velosos Furiosos no portão de casa. Não no portão, no muro, né? E o pessoal da rua passava, me zoava, falava, ô Diego, você nunca vai ter esse carro, esse carro é de rico, esse carro não sei o quê, vai regando pra ver se ele sai da parede. Então o pessoal, tipo, o pessoal te coloca pra baixo, mas tá aí o carro, né? E o pessoal que falava pra regar, quem rega aí, ó? Já vê que regaram, né? É, deu certo, eu reguei tanto que o carro apareceu. Tô com esse carro faz um ano, um ano de alegria e tristeza. Esse carro, do mesmo jeito que ele é bom, ele é ruim. Achar o carro foi muito engraçado, porque eu tava indo num evento que tava tendo em Itacoa, no Shopping Itacoa. Eu ia atrás do Igor do BR Club TV, porque uma semana antes, ele tava num evento aqui em São Paulo, no CTN. Aí eu fui lá, conheci ele, conversei, tirei foto. Depois eu fiquei sabendo que ele ia lá no Shopping Itacoa. Falei, não, vou lá de novo, se eu tinha um Celti antes desse carro. Então eu vou lá, vou tirar umas fotos, conversar com o cara. Nisso chegou esse carro. E eu fiquei conversando com o cara, porque foi meu primeiro contato com o Eclipse depois de anos, né? E aí eu fui lá, conversei com o cara. E ele pegou meu contato e falou, quem sabe esse carro vai ser seu um dia. Depois de um ano, ele falou, ó, tô vendendo carro, você tem interesse? Aí eu tive interesse e aí eu tô aí com o carro aí, ó. Salve, Vitor! Eu compraria outro desse. Teria um estoque de Eclipse. Desde a 1G, 1GA, 1GB, a 2G, que é essa, todas. Teria todas, sem dúvida. O carro é perfeito. Ele veio do jeito que tá aqui, eu não mudei nada. A única coisa que eu fui fazendo era reparando os danos do carro. Mas eu só queria uma branca, eu só queria uma Eclipse branca, que era meu sonho, uma Eclipse branca. Tá aí, veio ele com essas aro 20, né? A gente tá com aro 20, tá lá, 8,5. Do pneu é 225, 35, 20. Pega no final? Pega, pega na longarina. Não dá pra andar com o carro direito. Eu moro em Guarulhos, eu ando só de primeirinha. E, meu, cada buraco é uma dor no coração. E qual é o uso do carro? Porque você tá falando de um carro forte pra caralho, 350 cavalos. É, era um uso diário, né? Mas depois que esse carro deu tanto pau na minha mão, virou um uso de sábado e domingo só pra fazer uma graça na rua só. Mas é, ainda é uma graça muito gostosa, meu. É muito bom dirigir esse carro. E estética, o resto é original, correto? Tá tudo original. A única coisa que muda são as rodas e o painel que foi trocado. Coloquei um Reverso Glow nele, né? Mas é só rodas e suspensão um pouquinho mais baixa. O original esse carro tem quantos cavalos? 210, 213, na média, assim. É a GTS. Essa, né? É a GST. Aí tem a GS, que é a aspirada. E a GST, que é a turbo. Tem a GSX, que é a tração integral. Mas essa é a GST. Essa é a GST N13, que é a mais completa. Com banco de couro... Aí não dá pra gravar, né? Banco de couro elétrico, teto solar, piloto automático. Essa é a mais completa, que é a N13 mesmo. Pra chegar no patamar que tá, eu sei que não tem pouca coisa aqui. O que você já tem de graça aqui? É, ele tá com um coletor de inox, né? Tá com bobina individual. A turbina dele é uma ZX, uma 0.50. Foi refeito o sistema de pressurização dele, né? E esse carro, ele vem com um intercooler lateral, originalmente, né? Tá com a Pandu, uma Pro Inject. É, ele tem um intercooler lá no cantinho. Bem pequenininho. É. As Eclipses tem, a Turmo mesmo tem. E ele tá com a Pandu, né? Ele tá com a Pandu Pro Inject. E um AIDBAND da Pandu também. Ele tá rodando com um quilo, um quilo e cem, mais ou menos. Mas ele ainda não tá tão acertado assim. Tá vindo gordo. Oi? Eu nunca cheguei no pau, não, mano. Eu tenho receio, porque esse carro já quebrou tanto comigo. Eu só vou esgoelar ele quando eu for já esse motor. Dá com 80. Ele tá... Tá. Olha, eu... Ele é beberrão. Eu enchi o tanque pra vir pra cá. Eu moro em Guarulhos. Tá meio tanque já. Eu acho que deu uns 50 km que eu rodei. Tá meio tanque. Ainda bem que a gente tá no posto. Bota mais... No álcool, no álcool. Aí bota mais uns 10 reais aí, mano. Você passou no Gino Mover? Não. O antigo dono passou, mostrou todo o processo. Tava lá 350. Só que eu não cheguei a passar ainda, não. Tentendo fazer um acerto ainda nele. Quero melhorar mais a potência. Uns 400 a 450 tá ótimo. Na questão de manutenção. Você falou que já quebrou bastante, né? Sim. Em um ano, que esse carro quebrou. Em questão de um mês, ele quebrou a embreagem. E aí, salve, 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 rapaziada. Boa. Temos, trote, boa. Novidade, pai. Tô te passando, mano. Há uns anos, uns anos não. Uns meses já. Tô te devendo quanto. Hã? Tô te devendo quanto. Nada, rapaz. Desde quando eu sofri um acidente, tá ligado? Aí eu coloco o carro pra caralho, tá ligado? Aí eu começo a seguir você lá da vida da Europa. Ah, os olhos dela ali lá. É, aí eu vejo, mano. Aí eu falei, caralho, o moleque é desenrolado. Mano, satisfação, mano. Pode tirar uma foto, rapaz. Você tá louco, cara? É, moleque, da hora mesmo. Pode tirar. Só que você abaixa que eu não levanto, né? Ah, não, não. Demorou, demorou. Você não quer que eu fique de pé com a tiradora? A questão de um ano que eu tô com o carro, ele já quebrou a embreagem. A embreagem foi pro saco em questão de um ano. Foi um desespero com essa embreagem, velho. Difícil pra achar? Não foi difícil pra achar. Eu não tinha conhecimento de quem mexia. Porque eu ainda sou leigo, né? E eu tinha muita vergonha de chegar no grupo e falar, ô, dá uma ajuda aí, essas coisas, né? Quando você é novo, é chato você ficar mexendo o saco do pessoal, pedindo informação, ajuda. Então eu fui meio que orgulhoso e fui num cara que era especialista em carro importado. Se eu soubesse, eu não teria feito isso. Porque o cara enfiou a facada, eu tirei rim, fígado e tudo que os órgãos estavam bons, ó. Coloquei a embreagem, foi perfeito. Inclusive, ficou muito bom o pedal, ficou bem macio. Embreagem original. Depois de uns dois meses, eu andando na Dutra, fui visitar meu tio. Meu, tava tranquilão. Nem tava acelerando. Coloquei a quinta marcha, acelerei. O carro só subiu o giro e perdeu força. Botei pro ponto morto, encostei. Abriu o capô, cadê a correia? Estourou a correia dentada. Estourou a correia dentada. Foram 12 válvulas pro saco. Você tá amigando. 12 válvulas pro saco. Foi triste. Esse dia foi triste. Cara, eu tive ajuda de um amigão aí. Toninho da Tecnobox. O cara foi... Não foi um mecânico. Foi um amigo. Aquele cara é foda. Ele me ajudou muito ali. Então, se não fosse ele... Não faria nem com o carro hoje. Porque é o único dia que eu pensei em vender esse carro. Porque eu sabia que a situação ia ficar feia pra mim. Depois disso, ele estourou a suspensão traseira. O amortecedor. Tá rodando até hoje com o amortecedor estouradinho ainda. Porque eu quero colocar uns call and over. Tô pesquisando bem o preço. O valor do dólar tá muito alto. Então, não adianta eu pegar agora. Então, é muito difícil. Você gosta de pegar umas peças top. Não pega qualquer outra, é isso? Depende do valor, né? Porque às vezes a gente... O top é o melhor, mas não pega qualquer outro lado. É, sim. É, porque é o carro, meu. É o carro do sonho, né? Vale a pena você gastar um pouquinho a mais. Colocar uma coisa boa de durabilidade. Porque não vamos fazer coisa de porco. O carro já foi judiado, já. O antigo dono já foi judiado. Então, eu quero levantar esse carro ainda. Mas você disse que esse carro era de colecionador, né? Era praticamente de colecionador. O cara tinha uns nove carros e nem andava com ele direito. Andava uma vez por mês, duas no máximo. E quando eu peguei, eu peguei pra moer. Eu falei, meu, tô com esse carro aqui. Carro parado não faz história, né? Aí, eu ficou parado fazendo história. Eu moro em Guarulhos. Eu trabalho na Paulista. Então, eu ia todo dia trabalhar com o carro, meu. Todo dia. Aí, nossa, eu pegava trânsito. O povo olhando pro meu carro, ficava muito feliz pra caramba, meu. Era muito... Chama muita atenção. Chama muita atenção. É muito entusiasta, né? O cara sabe ficar o que é. Sabe. Sabe que não é ser um jeito todo dia. Sim, sim. É muito difícil. Cara, o que você vê de futuro no carro? No corpo, provavelmente você vai mexer. Não vai mexer. Troca a roda. Mexer mais no motor. Dub, pra qualquer pessoa que tem Eclipse 95, todo mundo vai fazer a mesma alteração. Que é o kit 98. Que é farol, máscara negra, para-choque, spoiler lateral, para-choque traseiro, aerofólio. Tudo modificado. Todo mundo que tem Eclipse 95 quer dar o up pra 98. Porque é impecável aquele kit dele. Mas futuramente eu pretendo, gostaria muito de forjar esse motor. E eu conheci um pessoal aí que coloca um kit Stroker, que o carro vai pra 2.3. Meu, isso aí... Isso aí é uma delícia. Depois que eu andei com o carro do Idilho... O carro de estrada. É, andei com o carro do Idilho... Meu Deus. Salve, Idilho. Seu carro ali foi histórico, hein? Mas o carro dele era impecável. Eu achava que o meu carro era forte, que eu abalava. Mas quando eu andei no carro dele, eu falei... Meu carro é um Celta. Carreia 1.0 aqui, mano. Não dá, mano. Mas futuramente eu pretendo um kit Stroker, forjar o motor. Na faixa de uns 450 cavalos, pra mim tá ótimo. As rodas que você falou... Eu não gostava dessas rodas, por incrível que pareça. Aí eu vou manter. Bem na hora, pra dar aquela graça no vídeo. Então, rodas... Eu não gostava dessas rodas no começo. Eu achava um absurdo. Eu queria colocar umas TE37. Eu queria colocar aquela... Work. Gostava muito da Work. Conforme eu fui parando o carro, indo pra evento. Você vê o pessoal tirando foto. E você vê a roda, o conjunto que ele faz. Aí eu acabei gostando. Tá aí até hoje essas rodas. Então, futuramente eu não pretendo ainda trocar de roda, não. Inclusive eu coloquei quatro pneus novos. Então vai demorar um pouquinho ainda. Agora é a hora que a gente vai... É a primeira vez que eu vou colocar isso no Projeto de Cars. É a parte chamada o Outfit do carro. O carro talvez até mude o nome mais pra frente. Que é pra galera que quer saber quanto custa montar um projeto nesse nível. A gente vai incluir o valor do carro. Como o Outfit que você montou, você não vai conseguir acertar o valor das peças. Mas a gente tem que estimar pra galera conseguir se estimar e se inspirar também. Então, vamos começar lá. Eu vou fazer umas perguntas assim, né? Você sabe a maioria, mas a gente vai alinhando, tá bom? Vamos lá. Carro. Quanto que o carro vale? Cara, eu paguei nesse carro 45 mil. Então, você encontra carro muito bom por esse valor. Também carro muito ruim. Então a gente começa o Projeto do carro em 45 mil. Se você quer pegar um carro bom, pretendendo um original mesmo. Você vai achar numa faixa de 40, 45 mil o carro originalzinho. Aí a gente tava fazendo essas rodas. Tem muita... Tem acho que duas ou três fabricantes aqui que fazem esse modelo. Você acha que é a Volcano? Não, essa daqui é a PDW. PDW. É o original PDW. Quanto que custa um jogo de rodas aro 20 dessa? Acredito que esteja na faixa de uns 3 mil reais. 3 mil reais. Pneu que você tá usando mesmo? Pneu? Cara, boa pergunta. Não lembro do pneu que eu tô usando. E quanto que você gastou aí? Porque pneu aro 20 é meio carinho, né? Eu peguei na Black Friday. Então foi total de 1.800 reais. Uns 4 mils. Pô, tá bom. Tem pra caralho. Parou bem pra caralho. Muito barato. Como você não tem modificações estéticas a mais... Não, tem a Suspa, né? É, mas a suspensão foi original. Então o cara só... Só comprimiu o motor. Só deu uma preparadinha, mas... Tá, então... Não deve ter tido um custo. Agora, de motor ali você tem dinheiro, irmão? Ah, entendi. Eu lembro que quando o cara tava falando comigo, o antigo dono, só o coletor ele pagou 1.000 reais. O coletor. Então o coletor de inox ele tinha pagado 1.000 reais. O coletor de inox foi 1.000. Ali você tem intake, você tem a turbina, você tem a válvula de prioridade. Aí, quanto que você acha que vale, mais ou menos? Chutando mesmo. Porque a galera vai entender porque a gente não sabe. É diferente você pegar um cara que montou o carro. É. Até eu vou trabalhar no chute com você também. É, eu vou chutar uns 5.000 reais, eu não tenho certeza. Vou chutar uns 5.000. Vou chutar baixo porque não faço ideia, então... Melhor chutar baixo e o pessoal falar que é mais caro, né? O intake, o intercooler dele é o original, né? O coletor, a válvula, a bico também deve estar envolvida nisso. Turbina. Turbina é uma coisa mais cara. É, a turbina eu vi a nota dele, ele pagou 3.500. Porque quando eu comprei o carro ele tinha acabado de trocar turbina. E ainda tava na garantia. Então tem até a nota, até hoje, 3.500 reais pro ator bico. A gente tá falando, ó, o carro 45. 3 de... vai. Arredondando 5 pontos de pneu e roda. 50. Ali de preparação pode jogar uns... Fora que tem a Pandu. A Pandu é a versão, é a parte de injeção programável mais barata, é a de entrada, né? É, Pandu e G Pro e depois a FT. 2,5. Uns 2,5 de Pandu. Então a gente já tá aí nos seus... Só de preparação de motor. Já tá uns 10 e pouquinho. Se você jogar com mão de obra, pode jogar uns 14, 15 pontos pra fazer tudo. Pra acertar, que você não vai acertar. E tudo mais. Tem a parte de chicote. Tem bico, tem um monte de coisinha. Então a gente pode jogar aí que o carro... 45, 50, uns 65. 65 pontos você tem um carro desse nível. Eu acho um puta preço, velho. Ele é exclusividade, irmão. O freio tá original. Original. Mas tem muito carro... E freia bem? Não. Não freio. O freio desse carro é muito ruim. Ah, que bom. O próximo vídeo, pra quem não sabe, é a gente acelerando o carro. Eu acabo de descobrir que o carro não freia bem. É muito ruim. Então é uma das coisas que eu quero colocar. Uns power brakes de 356 milímetros. Porque esse aí, esquece. Você freia, o carro vai patinando assim. É igual você pegar a bicicleta e colocar o pé atrás quando faltava o freio. A mesma coisa. Muda nada. Acabava com o pênis ou com o dinhelo. Rasgava os dedos. Bora o cheiro de queimada. Rapaziada, amanhã a gente vai dar uma... Vai sair um vídeo. A gente dando um rolê com esse monstro aqui. Dirigindo aquele monstro ali. 350 cavalos, turbão. Turbão. Vai dar o que falar, hein? Vai. A melhor parte é o difusor. E se a gente tiver lá dentro, a gente não vai conseguir gravar direito. Tudo bem. A gente deixa pra galera só aumentar o som e curtir. Fechou, rapaziada? Tamo junto, mano. Brigadão. Nois. Amanhã é nois, rapaziada. Continuação do equilíbrio. Valeu, tamo junto. Valeu. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.